Boa noite, graça e paz, sejam todos bem-vindos para mais uma noite na presença do nosso Senhor. Antes da gente ir para a oração, se você for novo por aqui, se inscreva, ativa o sininho de notificações, porque todos os dias, de manhã e à noite, eu estou aqui, orando pela vida de cada um de vocês. Amém? Deus, eu te agradeço pelo dia que a gente passou hoje e te agradeço por estar aqui agora, nesta noite, engrandecendo e exaltando o Teu santo nome. Deus, obrigada por mais uma noite aqui em Tua presença, obrigada pela vida do meu filho, pela vida do meu marido, pela minha vida, obrigada pela minha família e por estarmos aqui mais uma noite em Tua presença. Deus, que nós não venhamos encobrir as nossas transgressões, que nós venhamos confessá-las, que nós não desvie os nossos ouvidos de Te ouvir e nem de praticar a Tua lei para que nossas orações não sejam abomináveis. A morte e a vida estão no poder da língua, Pai, e aquele que a ama comerá do seu fruto. que nós possamos ter sabedoria em nossas palavras, que nós venhamos pensar antes de falar e que o Senhor venha nos capacitar e nos dar sabedoria em nossas palavras. que o nosso coração tenha saúde, porque todo coração que tem saúde é aquele que o Senhor habita dentro deles, porque assim frui a vida e ele se torna carne. Mas a inveja é a podridão dos nossos ossos. O Senhor nos diz que do homem são as preparações, mas do coração. Mas do Senhor é a resposta que sai da nossa boca. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade. E pelo temor do Senhor, nós nos desviamos do mal. Melhor é ter o pouco com justiça do que ter a abundância de colheita com injustiça. que sejamos filhos e filhas sábio que alegra a nosso Pai. Coração, que as nossas obras sejam justas e perfeitas e agradáveis ao Senhor. Que os nossos ouvidos estejam sempre atentos às Tuas razões e que elas nunca se apartem de nós. Que os nossos olhos nos ensinam o Teu caminho pelas carreiras direitas nos faz andar. Senhor, Tu sondastes e Tu conhece o nosso coração. O Senhor conhece o nosso andar, o nosso agir, o nosso falar. O Senhor sabe do nosso levantar. De longe entendes os nossos pensamentos. Andando eu no caminho da angústia, Tu me revivificarás. Entenderás a mão contra a inveja e contra a ira dos nossos inimigos e a Tua destra o Senhor me salvará. Deus, obrigada Pai por tudo. Perdoa as nossas falhas, as nossas fraquezas. Perdoa todos os erros que nós cometemos neste dia de hoje, os nossos maus pensamentos. Nos perdoa, Espírito Santo. envia agora neste momento os Teus anjos para cantar ao redor de cada um de nós que aqui estamos. Nos guarda, nos protege e nos livra de tudo aquilo que não provenha do Senhor. Arranca todos os vícios que nós venhamos nos viciar em sentir a Tua presença e não em coisas momentâneas e passageiras. Porque tudo vai passar, mas a Tua palavra não passará. Amém? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos os nossos devedores e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória hoje, amanhã e para todo o sempre. Amém? que o Espírito Santo abençoe a nossa noite, que seja uma noite com leveza, uma noite tranquila e abençoada em nome de Jesus. Que o Espírito da paz vá agora de encontro com cada um de vocês que estão aqui nesta oração. que o Senhor traga um ânimo novo, que o Senhor modifique os seus pensamentos e restaure a sua estrutura em nome de Jesus. Graça e paz amados. Amanhã de manhã eu estarei aqui com vocês na oração da manhã. Se você ainda não for inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificações em todas. Amém? Graça e paz amados.